Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Drago e antes de começar esse vídeo rapidinho para juntamente com a gente, em parceria aqui com o canal e o lançamento da loja chamado Submundo Games, nós por nossa conta estamos dando para vocês, já que é a peça essencial para qualquer jogo, ainda mais de League of Legends, que é o mais importante, é o mouse, então estamos dando para vocês, totalmente de graça, um mouse gamer sem fio com 1600 de DPI, é só acessar o primeiro link na descrição, lembre-se, ele tem um preço, mas no momento que você coloca o meu cupom DRAGON, esse preço cai a zero e você só fica apenas com o custo do frete, porque cada lugar é um preço, cada região da onde vai cair é um preço, então é a única coisa que vai ficar por sua conta, sim? Então acessa o primeiro link na descrição, adiciona o carrinho e quando você colocar o cupom DRAGON esse mouse vai cair o preço a zero, caso você se interesse por outros produtos da loja, coloca DRAGON 5 e você vai poder ganhar desconto também no final das suas compras, isso é em parceria com o lançamento da loja Submundo Games e o nosso canal aqui, estamos dando este mouse a vocês, beleza? Recado dado e bora para o vídeo. Então, como vocês já estão vendo aí na tela, está a login screen da nova Miss Fortune, sim, a nova skin da Miss Fortune, a da sua Ezo, do Ezo Esqueleto, esqueci o nome dela em português, meu Deus, agora me corrija, me desculpa que eu esqueci o nome, mas vamos dar uma passada bem rápida no que já tivemos nesta semana. O que tivemos nesta semana foi basicamente a Kai'Sa, e juntamente com a sua skin que já foi liberada, já faz um tempo já, eu já estou na Maestria 6 aí, e aí tem stream, amanhã, sábado, sábado não, domingo, stream, sábado não vou conseguir fazer, stream domingo, começando das 2, 1 horas da tarde, e vou tentar pegar a Maestria 7 ainda, e já estou na 6, faltam as 3 emblemas das 7. Kai'Sa também teve suas Chromas, também que foram lançadas junto, e juntamente com eles também teve o do Shogar, Shogar teve também Chromas, e a Ilaoi da Resistência, também a nova skin da comunidade, já foi lançada, né? Então, estamos aí só passando por cima só das skins do que foi lançado no patch passado, muitos bugs foram corrigidos, muitas coisas novas também vieram também, porém, vamos falar de novidades, e o que temos de novidade? Primeiro, Gangodas e Miss Fortune, né? Cara, eu esqueci o nome em português, eu não acredito que eu esqueci o nome em português, a nova skin que é quase o Ultimate, que criou uma polêmica no site, porque todo mundo falando de Ultimate, Ultimate que ela troca de forma, blá blá, só que tem um problema, né? Porque o Ultimate são 3.150, ou 3.250, é um desses valores. E não tem pacote pra você comprar RP com esse número exato, você tem que comprar um pacote de 2.800 e um pacote acima de 10, daquele de mais barato, de 650, pra poder comprar uma skin Ultimate. No caso dela, não. No caso dela, a Riot decidiu abaixar o preço, diminuir um pouco nos movimentos, porque se fosse pra ser uma Ultimate, até mesmo cada forma, ela tem 4 formas, cada forma dela ia ter o seu movimento de andar, o seu modo de atirar, o seu modo de usar skill, o seu modo de... E elas são todas iguais, na verdade. É como se fossem cromas, que você pode mudar dentro do jogo, e a única coisa que você pode... E a única coisa que ela muda de uma skin pra outra, é a animação, como ela solta a sua Ultimate, as habilidades, como ela anda, e efeitos, são todos iguais, apenas tem uma recolor por cima. E por conta disso, ela é uma nova linha de pacote, que está vindo por 2.775 mais ícones, entendeu? Que você pode comprar no pacote. Então, aí você tem o pacote de 2.800, e você pode comprar ela inteira. Eles acharam que seria uma boa ideia, e lançaram assim mesmo. Porém, teve uma grande repercussão em vários fóruns, tanto brasileiro quanto lá de fora, que ela não era uma Ultimate, e não era a nível das outras skins, como a UD, como a mais lançada, a Luxe Elementalista, né? Já que a Luxe Elementalista, a gente não pode tanto dizer assim, porque ela tem praticamente 16 formas, se você for pensar, né? Por aí, já que ela tem várias combinações, então... Mas, eu achei uma skin muito bonita, pra não ser uma Ultimate, já que ela meio que não é uma Ultimate. Porém, uma das pessoas que mais mostraram que ela não deveria nem ter esse preço, foi no Reddit, onde postaram... Vou até deixar ver se eu consigo achar as gifs e postar na tela pra vocês. Onde ele tem uma comparação lado a lado do Idol dela, ou seja, uma animação do personagem de quando ele fica parado. O jeito que ela anda, ela também anda igual a clássica, em comparação com a clássica, com a skin. E ela, tipo, tem muita coisa que é muito igual a clássica, que não mexeram tanto. E isso decepciona um pouco, já que é uma skin, ainda que não seja uma Ultimate, não seja 3 mil, mas seja 2 mil, ainda é um valor alto, é um valor caro, né? Então, realmente, tem seus pontos fortes e pontos fracos. Ela vai vir com 4... com 4 ícones, com a cara do skin compre. Além de ter um da carinha, um assim, da foto dela, como já tá vendo, todos os skins estão vendo com uma foto da cara do personagem. Aí o dela também está aí, você está vendo aí na cara. Outra coisa interessante também, é que depois do meu pet, vamos ter a volta da Shurelia, assim, quem gostava desse item. Shurelia vai ter uma mudança muito drástica, na verdade. Ela vai praticamente ser o que ela era, só que agora ela vai dar até com o Dall Reduction, vida AP, vai dar um monte de coisa. Agora talvez não seja só apenas suportes que fazem, mas agora pode ser também algum engage para algum midcaster, já que agora tem o nosso item que dá slow, que é a Sombras Gêmeas, que agora é feita mais por mid. Shurelia agora também está sendo uma boa opção para quem for mid também. Provavelmente, né? Tem alguns personagens que parece que não ali, né? Mas esse 40 de AP para suporte também, dependendo do seu suporte, aquele suporte AP, né? Que todo mundo conhece, já é famoso, pode ser bom também. Então essa volta desse item com o novo ícone ali também está vindo. E, óbvio também, além da skin da MF que nós já falamos, agora vamos passar para coisas relacionadas à 1ª de Abril. 1ª de Abril está chegando. Na verdade, antes de passar por essa notícia, eu quero deixar com vocês aí o nome do Jax revelado, se o nome do Jax foi revelado. vamos ler aqui lá embaixo. Aqui, ó, exatamente nesta parte, ele estava falando aqui sobre as coisas, que de jovem, de cabelo trançado, de frio de prata, e toda a história dá para você ver que ele fala com o Jax. E daí o Jax responde Calma, Aisha. E aí está o nome inteiro deles que tu disse, Sai Jax, Kael, Rinks, Kohari e Kachun. Então, esse é o nome inteiro do Jax. Está aí na descrição, caso você queira ler a história inteira do universo onde um dia esteve e Kachun. Além de tudo isso, Conqueror, que é a nova runa da árvore de precisão, ela ganhou o seu ícone. Até que enfim ela ganhou o seu ícone. E, antes de terminarmos de fechar o assunto da Miss Fortune, ela tem o seu portrato, aquela animação de perfil que vai estar aí na tela para vocês. Além de cada uma delas ter a sua HUD que fica agora na beirada da tela da sua HUD. Cantinho, embaixo, do lado, os estatísticos de dono, AP, AD, etc. Cada uma delas está passando na tela aí. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. É isso aí. Agora vamos passar para o primeiro de abril. Então, o primeiro de abril o que temos primeiro é óbvio que vocês já estão vendo aí na tela. É que tivemos, sim, olha que maravilha. Essa tela de login com a sátira, entre aspas, da tela de login do início da season, onde estava todo mundo olhando para aquela luz assim. Aí, tinha o Galho, tinha a Poppy, tinha o Lúcia, mas agora só ficou o Galho olhando para cima. E só está ele ali, olha lá, que bonitinho ele com a skin do frangalho. Vamos deixar essa música de fundo? Vamos deixar essa música de fundo também, agora vamos trocar. Porque agora vamos só de primeiro de abril. E, juntamente com a primeira de abril, vem o Hextech Alistar, mais uma skin aí para comprar por gemas, como vocês já viram. Ela teve o maior bug de coisa que tipo, apareceu a splash art dela, mas apareceu aquela bugada aqui, todas com zoom, com todo o bagulho aqui. É que a splash art dela estava com aquela splash art de quando você está selecionando um campeão, que tem as bordas borradas e tal, e a splash art da skin mesmo não tinha. Mas agora, ela foi lançada, e vocês estão vendo aí na tela, né? Então, a primeira é aquela que ela estava toda borrada, e agora ela está mais bonitinha. E ela vai ser lançada juntamente, é claro, vai ser um pouco antes porque o patch vai cair mesmo um pouco antes, lá para os dias 20 e poucos, lá e tal, mas vai vir antes, depois vem a do primeiro de abril, então vamos agora falar do primeiro de abril. Então tivemos o frangalho, né? Em inglês ficou birdio, birdio, bird, bird, né? Coisa mais em inglês, tipo galio, birdio, tipo, não entendi, mas em português ficou muito legal de galho, frangalho, e esse recaldo ele está sendo uns, uns, frangos ali, jogador, ele, ele, o taunt dele é um óleo fritano, e gente, existe uma maneira de fazer frango, porque tinha que colocar jogo com óleo, né? E juntamente com o galho vem a entregadora de pizza da Civil, e olha que essa esquina da Civil entregadora de pizza já vem com cromas, é, a do galho também tem cromas, mas o croma da Civil mais é que muda o sabor, entre aspas, o sabor da pizza, né? cromas também que veio, além, porque tipo, dela vem o que? Tem o croma normal, daí tem o croma onde tem um pizza de peixe, tem croma de pizza de coisa de lá, tem vegetal, tem meia-meio do Dois Sabores, e além dele veio o croma também do Pug Mal, né? Que foi a skin do primeiro de abril do ano passado, né? Como também do Pug Mal é do ano passado também, veio a do Renekton de brinquedo, ela, ela também tem croma agora, umas com meio fliperama ali, o seu bagulho é meio fliperama, um outro é meio tal, o Renekton de brinquedo, como é em português, e o do frangalho que apenas muda a sua cor da roupa e o modo do seu olho, né? Tem algumas ali que ele tem um um olho de coração ali, esse olho do coração ficou muito engraçado, a sua câmera você vê ele de cima, imagina, deve ser muito, deve ser muito engraçado você ficar o olho andando assim e ficar vendo esses olhos, esses óleos, um verde ali dele tá com um sono ali, o sono é meio fechado, ou de tédio, e aí o outro, pá, coração, é o rosa, ah, se eu pegar esse aqui vai ser, com certeza eu vou pegar esse rosa, mas enfim, esses foram os updates, outros updates também até comentei numa gameplay, rapidinho só pra me avisar antes de acabar, a nova Ginzo, ela foi mexida já umas 3, 4 vezes já, a Ginzo, ela teve, ela é, o pacote dela é feito com arco recurvado, juntamente com a picareta e uma varinha explosiva, porém ela foi mexida e trocaram a varinha explosiva pra uma outra picareta e agora trocaram pra uma, é, toma amplificador, né? O livrinho toma amplificador de 435 de AP, então ainda vai continuar tendo parte AP, eu acho isso bom, não pode tirar a parte AP da Ginzo, porque, é, basicamente se você tira toda a parte de AP deste item, ele basicamente, ele basicamente começa a funcionar pra, pra gente que não precisa, por exemplo, Varus tem AP? Tem AP, é bom pra ele, Vane? Vane não tem AP, então essa parte cai pra ela, então esse item seria perfeito pra ela? Seria perfeito pra ela, só que daí, por exemplo, a parte AP, por exemplo, de um Varus, a Kaisa, Jax, esses caras ficariam totalmente com a parte AP deles um pouco mais, se teria que compensar com outro item, qual outro item logo de seguida? Pessoal, Hexac, e etc. Então, pra mim, não se eu acho muito bom tirar esse item, porque senão, o que vai ter de Vênis, dependendo até uns Lucina aí, vai aparecer com Ginzo também, então, é, eu prefiro mais que ele continue do jeito como está, que está muito bonitinho assim, como está, né? Então, essas foram as atualizações dos pads até o momento, é, caso você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, e eu vou ficando por aqui, até o próximo, eu fui, e tchau!